Olá, eu sou Fernanda Rocha, palhaça guaxinim, diretora artística da Companhia dos Banquinhos. A Companhia dos Banquinhos é uma companhia de palhaçaria, de arte de rua e de cultura popular fundada em 2008, que investiga de forma sensível o jogo cênico em espaços prioritariamente públicos. Busca a construção de uma sociedade mais humana, tornando-a mais sensível através do riso, aceitando as diferenças a começar por si mesmo e disseminando uma consciência de respeito por todas as vidas. Realiza um trabalho muito focado no desenvolvimento social e humano, voltado para o acesso à cultura, prioritariamente em territórios periféricos, onde já realizou mais de 1.500 atividades, entre espetáculos, intervenções artísticas, atividades educacionais, atendendo diretamente a um público de mais de 100 mil pessoas gratuitamente, e conseguindo gerar mais de 3 mil vagas de trabalho. Quase 95% de todas as suas atividades são gratuitas para toda a população, contribuindo nesse fortalecimento do acesso à cultura. Nesses 14 anos de existência, trabalha em diálogo com organizações privadas, públicas e do terceiro setor, buscando garantir esse compromisso e missão de acesso à cultura em diálogo direto com o artigo 6º da Constituição Brasileira. Com seus projetos e ações culturais, chegou a 5 países, 17 estados brasileiros, 62 municípios e 157 bairros por todo o Brasil. No município do Rio de Janeiro, já alcançou mais de 50 bairros, buscando atuar prioritariamente com o território da Zonaeis. Possui inúmeros clientes felizes que retornam essa contratação, uma recontratação que passa os 85%. Um eixo bem importante da companhia é a sua ONG, o Ponto de Cultura Viva Zonaeis. Um ponto de cultura que atua nos eixos de desenvolvimento comunitário, empreendedorismo social, colaborativismo, ativismo, redes, cultura e territórios periféricos, economia solidária e economia criativa. A organização já participou de diferentes festivais nacionais e internacionais e também conta com prêmios e participações e reconhecimentos em editais públicos em instâncias estaduais e federais. Mais recentemente, em 2022, recebeu o Prêmio Leonidas Tuas da Comissão de Cultura da Lerge, uma monção honrosa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também o Prêmio Crio da Faculdade SPM na categoria Empreendimentos Criativos. Quer conhecer mais? Acesse as nossas redes sociais, Companhia dos Banquinhos, no nosso Instagram, Facebook e Youtube para conhecer mais realizações do Viva Zonaeis e da Companhia dos Banquinhos. Aguardo você!